Fala galera, bem vindos a mais um vídeo desse incrível mod, o modzinho de Naruto que tem muitos poderes e muitos personagens Hoje jogando com o meu personagem que tem a história predileta do Scorpion que é o Gaara do deserto E o meu GTA acabou de bugar Basicamente estamos com o Gaara, o quinto Kazekage, um Chinchuriki assim como o Naruto Ou seja, ele tem um monstro dentro dele que nesse caso é o monstro de uma cauda né Ele é muito poderoso, eu gosto muito do Gaara, ele carrega essa areia aqui atrás dele que defende ele de qualquer mal Todos que tentaram eliminar o Gaara, assim como até o próprio tio, vão pra vala É o personagem com a melhor história pra mim, gosto demais, estamos nesse momento do deserto E a ideia desse vídeo vai ser basicamente relembrar como era o Gaara antes dele conhecer o Naruto, etc Então hoje a gente vai invadir a aldeia da folha também, vamos invadir Konoha Muitos de vocês comentaram nos últimos vídeos Ah Scorpion, eu estava ao contrário e tal, isso é verdade, estava ao contrário Ah Scorpion, eu sou otaku, eu não me considero otaku, eu só assisti um anime a minha vida toda E assisti duas vezes e foi Naruto E olha só o grandão aqui que está em nossas mãos Isso que é escrito aqui no rosto dele, essa marca ali é escrito amor Não combina muito com ele quando ele escreveu isso daí né Mas ó, como eu disse, ele domina onde tem areia E ele faz o que quiser com essa areia, olha só o tornado que a gente criou Você é doido, doido Olha a força do Gaara moleque Isso aqui é uma das coisas só Bom, vamos sair desse deserto aqui E partiu até Los Santos para a gente dar uma olhada nessas nossas habilidades Uh Olha só aquele ativando o chakra dos pés para correr sob a água Que sensacional E a gente ainda pode ativar o... O que eu fiz? Ah, estou recagando o chakra A ideia era ativar o tornado aqui, ó Nossa, coitado dos peixezinhos, a gente está pegando peixe Bom, eu decidi vir aqui invadir a base militar Área 51 do GTA V com o nosso amigo Gaara Então é isso que a gente vai fazer né Prepare-se para os ataques A sua habilidade principal não é o Taijutsu né Mas não quer dizer que ele não seja bom nisso Olha só o chutão que ele meteu Temos o Gaara como personagem bem completo Partiu invadir essa base Que comece a guerra Nossa, eu só estou meio bugado aqui Porque o mod ele meio que reconhece o lugar como uma parede Tem aqui uma galera tentando nos atacar Coitados Vai, tornado de areia Vamos dar uma pelada aqui, ó Só para começar de leves Quem mais tentou atacar o mestre Gaara O que guarda um monstro de apenas uma cauda em seu corpo Um monstro muito forte, inclusive Pode ser área 51 ou área 52 Não importa o que seja Nada vai derrotar o mestre Gaara Vamos sentar o socão aqui naquele cara, coitado Nossa senhora, é muito poder essa areia Com licença militar Eu poderia adentrar a esse local? Não? Então tome E a esse aqui eu posso? Espero que não tenha nenhum problema Toma Você é doido, doido O que eles guardam aqui? Qual que é o segredo da área 51? Vamos dar uma olhada agora Esse é o segredo aliens? Que droga Pronto Elimina Isso aqui a gente já sabia Quem não sabe que a área 51 guarda aliens? 15 Bom, esse lugar foi mais fácil de invadir do que eu imaginava Galera fica atirando na gente e tal Achando que balas vão resolver Foi bem mais fácil do que eu esperava Ih, buguei? Sobrei o tornozelo do maluco Bom, já vimos algumas habilidades do mestre Gaara Gaara? Gaara Partiu invadir Konoha E lutar contra um Que foi o primeiro a bater nele O Okli Bem-vindos a Konoha E hoje está tendo um festival Onde basicamente vai acontecer A junção de vários ninjas De várias aldeias E aqui nós temos Konoha A aldeia da folha Vamos chegar até o centro lá de luta No ginásio Para ver quem que vai ser o nosso inimigo Nosso oponente Vai, pula Oop Está muito bem feito as animações desse jogo Sério mesmo Parabéns a galera do Silk Team aí Por ter feito um mod incrível E eles vão lançar mais atualizações ainda Estou doido para ver Para essa grande luta Temos pessoas importantes Nos olhando Aqui em cima Dá uma olhada Todos os membros Não todos Mas grande parte aí da Katsuki, né Kizami Da espada Lá do tubarão Esse cara aqui que é muito louco Ele não morre, bichão imortal Orochimaru Pen E Itachi E desse lado nós temos Jiraiya Sasuke Sakura Naruto E Kakashi Time 7 completinho Antes de ver o primeiro oponente do Gaara Vamos deixar esse local Atraente para ele Gaara pode começar o Jutsu Ok Transformar a aldeia da folha Em um lugar cheio de areia Vem uma tempestade de areia Agora a gente está preparado E a nossa frente Nós temos nosso oponente Rock Lee O mestre do Taijutsu É No Taijutsu Eu não vou conseguir Ganhar dele Mas eu consigo atrasar Eu preciso ganhar dele Nos Jutsus Vamos lá Opa Acabei levando a treta Para a galera Estava assistindo Foi mal pessoal É aqui Rock Lee Vai Vai para o tornado Manda Bora Taijutsu Nossa que da hora Que briga Ai Ai tomei 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 Estou tomando um soquinho Agora que eu Não Não é para bater nos mortos Não Rock Lee está rápido Moleque Vamos lá Agora sim Vai levantar Vai né Toma Vamos de novo Vem para cá Errei tudo Caraca Errei Tudo Nossa Eu nem sei o que eu fiz agora Sei que deu certo Caraca Eu não sabia que o Gara Também era bom No Taijutsu Assim Aí Consegui meter vários Soco Agora sim Bora Eu vou focar no Taijutsu Aqui também Pessoal Pronto Coloquei chakra Na nossa mão Sai daqui Praga Pessoal Eu acho que eu vou meter O melhor Jutsu do Gara Para acabar logo com essa brincadeira Estou pegando muito leve Com o Rock Lee Porque eu podia ter usado Vários Jutsu agora Para ter destruído ele Mas está na hora De acabar com a brincadeira Para Rock Lee Vamos lá Pirâmide Do Selamento Errei Pirâmide do Selamento Errei de novo Tá Eu vou usar Estornado Para afastar O Bichinho Deixar ele longe E aí eu tenho que dar Um jeito de usar Pirâmide do Selamento Agora Sai daqui Deixa eu usar Minha habilidade Eu preciso deixar O Akinir mais fraco Para ele conseguir Usar essa pirâmide Pessoal Senão não vai dar Vamos lá Então Pegar um pouquinho Pesado aqui Com outros Jutsu Porque Eu não vou conseguir Usar essa pirâmide Para ele assim A galera do Silk Ainda não desenvolveu A areia do Gara Que defende ele Se tivesse desenvolvido Impossível A gente não ter usado A pirâmide até agora Porque a gente ia ficar Numa bolinha Protegido né Vamos Rock Lee Pessoal Pelo visto ele está fraco Está na hora Pirâmide do Selamento Essa daqui É uma arma Muito forte Quem fica dentro dela Não volta mais Ok Insta kill Agora já era Primeiro então Já foi derrotada Confesso pessoal Que agora A briga vai ser Bem intensa Porque está vindo Sasuke E a gente não tem Essa nossa areia Aqui atrás Está com essa rolha Que fechou ela Não quer mais abrir Ela não quer sair Para nos defender Então sem ela Não sei se vai ser possível Vencermos Do Sasuke E não é o Sasuke Não é o Orochimaru Ai meu Deus Ok Menos pior Ainda assim É um grande oponente Muito mais do que digno né Mas vamos lá Usar o máximo de Jutsu E aqui eu não vou poder dar bobeira não Não vou poder brincar Igual eu brinquei com o Rock Lee Ele já ativou a proteção Do Suzano Que até hoje eu não sei Porque o Orochimaru Está com o Suzano Aqui no jogo Mas vamos lá Consegui desativar a proteção Ai Os dois não estão aí juntos Aqui Vamos lá Ativa Toma Soco 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 Ih Estava zoando Vem Toma Agora o momento de apelar com o Gara Vamos usar o máximo que a gente tem Orochimaru Vou tentar te dar um insta kill agora Se eu conseguir selar ele Ele morre na hora Vai ser ela Ai Não consegui acertar Vai ser difícil acertar essa pirâmide também né Ela demora muito pra subir Qual é Orochimaru usou a técnica do Sasuke Cadum Que Ah não Que ele ativou o Suzano Ele ativou o Suzano no último nível Se vai ser assim a brincadeira Vamos começar a brincar um pouquinho mais sério né Orochimaru Se vai ativar Suzano Vai ativar monstrinhos Vem pro monstro de uma cauda Toma Era isso e queria apelar Então vamos apelar pra valer Toma É isso que você quer Orochimaru Vem Droga 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 Ai Ai Que cacilda Ai o cara tá ficando sem vida Eu machuquei o olho Eu usei por muito tempo o monstro Não preciso cagar minha vida Não Preciso cagar o chakra galera Ai queira da mãe De novo vou perder pro Orochimaru da mesma forma Finalmente guys O Orochimaru tá precisando recaigar as energia também Porque ele usou muito tempo o poder dele Ok Orochimaru recaigou e eu também Que comece a brincadeira Nossa senhora Mó porradão que já meti aqui Vem Vem Orochimaru Ativa o Suzano Ativa o que você quiser Toma Olha o socão Beleza Ele ativou o Suzano Ele sabe ativar e parar na hora certa Tem que fazer isso aí também Ativar e voltar ao normal Toma Toma Vem Tenta finalizar agora Beleza Parei de usar já Pra não gastar toda a nossa energia Vamos finalizar no Taijutsu Nada de Kadu Não vou deixar você usar o Kadu não Toma Vai Orochimaru Tá quase no fim guys Ganhei a guerra contra o Orochimaru Você é doido Doido Essa guerra foi boa demais Você tá maluco Vamos destruir os NPCs agora Que não tem nada a ver com o assunto Sei lá porquê Toma Olha o socão Toma Ô bichinho forte hein Mas bom galera Essa aqui foi a brincadeira do vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Deixa o like aí Se inscreve No próximo vai ter ainda mais personagens do Naruto Usando a Roleta Misteriosa Um beijo e Tchau